Exi Um pequenino Grabo bastante Com o que? Tenho que agora posso pegar É que... É que com o que deu bastante Geralmente a Leticia gosta de pegar no começo 3, 2, 3, 4. Aplausos 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 A gente não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Obrigado. Obrigado. Obrigado.